Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Aldara. Vamos seguir aqui com o nosso treinamento onde estamos aprendendo a extrair macho e matriz de um produto. Na aula passada nós então trabalhamos na matriz, extraímos o sólido aqui da matriz, então temos a nossa peça já um sólido prontinho do nosso molde. E agora nós vamos fazer a extração do macho, vamos trabalhar com o macho. Bom, eu tenho aqui o componente macho, vou dar dois cliques no componente macho e nós vamos exibir aqui a outra parte da superfície que compõe o macho. Agora a gente pode fazer aqui pessoal de duas formas, deixa eu desligar aqui a matriz, eu tenho certeza, já sei qual a opção que vocês vão escolher e também é a opção que eu vou escolher, mas olha só, nós poderíamos recriar da mesma forma como nós fizemos na matriz, até caso você queira fazer isso para questão de estudo, pode fazer, recriar aqui usar os mesmos comandos para criar as superfícies, mas é lógico que nós no dia a dia nós vamos sempre procurar a maneira mais rápida de concluir o projeto. Então a maneira mais rápida e correta de concluir esse projeto é fazendo a seguinte análise. Nós temos aqui uma linha de partição do molde, que obviamente é a mesma da cavidade. Se a linha de partição do macho é a mesma da cavidade, isso significa que a superfície de partição também é a mesma para tampa e cavidade. Certo? Então ao contrário de eu desenhar essa superfície aqui no componente macho, não seria mais interessante eu trazer uma cópia das superfícies lá da matriz, que são 100% idênticas, trazer uma cópia delas aqui para dentro e gerar o sólido? Bom, além de ser interessante, é rápido e com certeza é a forma mais coerente de se trabalhar. Você vai ter aqui exatamente as mesmas superfícies. Beleza? Inclusive nós temos, para essa região aqui, nós temos já uma superfície lá que nós deixamos separadinha. Beleza? Então vamos entrar aqui na matriz e nós vamos fazer algumas edições. Eu vou esconder aqui o macho, vou desligar ele. Quando eu digo entrar, eu dou dois cliques no componente, que é para tornar ele o componente corrente. Percebam que os outros componentes e a montagem ficam em cor cinza. Vamos agora então entrar aqui no Part Navigator. E aí nós temos o Emboss, que gerou o sólido, a extrusão, esse link que é da Sketch e aqui em cima nós temos esse Soul. Eu vou clicar com o botão direito em cima do Soul e Make Current Feature. Percebam o seguinte, esse Soul aqui, ele está costurando todas as superfícies no nosso modelo cavidade, aqui na superfície da cavidade. Certo? O que nós vamos ter que fazer diferente aqui? Nós vamos criar um outro Soul antes desse aqui, para costurar só as superfícies e não o modelo, que é o que a gente vai usar posteriormente. Então, aqui em cima do Trim, eu vou clicar com o botão direito, Make Current Feature, e agora nós temos esse Trim aqui, ele serviu para soldar essa região aqui embaixo. E esse Soul é para costurar tudo. O que nós vamos fazer é primeiro costurar essa superfície de fora. Então, vamos aqui no Home, Soul, eu vou selecionar essa face, e agora somente as faces externas aqui. Pronto, só isso aqui. Vou dar um OK. Então, agora eu tenho esse Soul, que faz a união, costura todas as superfícies externas. Tenho esse aqui, que vai fazer a união de tudo, a gente vai editar ele para corrigir. E, desse objeto aqui, eu vou extrair um corpo. Então, botão direito, e nós vamos colocar aqui, Extract Buddy Here. Pronto. Então, esse aqui, agora, nesse momento, eu vou dar um Hide, por enquanto. E vamos entrar aqui, nesse Soul, botão direito, Edit With The Roll Back. Então, nós temos o modelo, e as outras superfícies aqui, eu vou dar um Ctrl A, para ele selecionar tudo. Perfeito. OK. E agora eu vou aqui no Emboss, e dou um Make Current Feature. Prontinho. Se nós ligarmos agora o Extract Buddy Here, esse corpo aqui, e ligarmos esse aqui, eu vou desligar o Emboss com Hide, e nós temos as superfícies que nós precisamos. Certo? Perfeito. Vou mudar de cor, tá? Ctrl J, vou selecionar esse aqui, e vou trocar a cor, para não ficar igual ao do modelo, tá? Vou selecionar essa cor, vamos ver como é que fica. Ficou um pouco forte, mas está bom. O fundo também está como branco, né? Perfeito. Então, a gente tem agora modificadas as duas superfícies, esse corpo e esse aqui. Se nós exibirmos aqui o Buddy, né? Ah, ele mudou tudo. Ctrl J, e nós vamos mudar só do sólido. Vou selecionar aqui o sólido, Solid Buddy, vamos aqui. E eu vou trocar de novo essa cor aqui. Vamos colocar esse marrom. Pronto, agora já está alterado. Pronto, agora já está alterado.